A gente vai discutir agora um pouquinho sobre a questão, sobre algumas questões contemporâneas que são problemas e que exigem de nós um pensamento um pouco mais complexo sobre as relações que se estabelecem entre as políticas educacionais e as práticas educativas na escola. Então, as políticas públicas educacionais, elas deveriam se organizar a partir das queixas que se tem no contexto social e, então, tentar dar respostas para minimizar os problemas ocorridos dentro da escola e, dentre esses problemas, o duplo fracasso escolar, que tem se mostrado o grande vilão da possibilidade de emancipação da sociedade. Alunos evadem, por conta de diversos fatores, dentre eles a dificuldade de acompanhar o processo que se coloca na escola, de acompanhar o currículo, da forma como o currículo é imposto, às vezes, e a falta de flexibilidade na organização do tempo e espaço escolar. Nesse sentido, essas políticas deveriam estar um pouco mais conscientes dessa realidade para ajudar a fazer com que professores, alunos, equipe pedagógica dessem conta de toda essa exigência que se faz à sociedade de estar preparado cognitivamente para um processo seletivo, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ter saberes menos lineares que sejam capazes de fazer com que ele entenda ou que se passa em uma rede social, para que ele consiga diferenciar ações que se colocam de forma opressora e para que ele consiga discutir a respeito. E aí entra também a questão de outras políticas que se colocam, como, por exemplo, políticas de saúde, políticas de entretenimento e lazer, políticas de segurança. Então, todas essas políticas que são um conjunto, que se fazem em conjunto para possibilitar o bem-estar desse sujeito que está na escola e para diminuir as situações de fracasso escolar. Então, não há como também eu querer que o meu aluno adolescente, o meu aluno da EJA, consiga ter um sucesso escolar, tirar boas notas, se ele não tem lugar na comunidade em que incentive a leitura, não tem uma biblioteca, não tem um lugar seguro em que ele possa jogar e praticar esportes, por exemplo. Então, quando eu falo em política pública para a educação, não tem como pensar na relação que se faz dessa política com as outras. Então, seria ingenuidade pensar que a escola seja capaz de ajudar esse aluno a mudar a sua condição por meio só daquelas aulas que ela oferece, mesmo porque muitas vezes o currículo é bem engessado e não dá possibilidade aos professores de ajudar o aluno a expandir o universo cognitivo e crítico e fazer com que ele tenha a capacidade de fazer críticas sociais nesse formato que se coloca. Então, o aluno precisa estar bem alimentado, ele precisa ter acesso a tratamento dentário, por exemplo, ele precisa poder sair de casa tranquilo, sabendo que ele vai voltar depois, sem nenhum tipo de lesão e agressão nesse trajeto que tem da escola até a casa. E aí também dentro dessas políticas a gente vai falar das políticas de saúde. E quando se fala em políticas de saúde, as políticas de saúde mental e também a psicologia agindo como forma de garantir a esse sujeito uma existência um pouco mais confortável. E quando a gente fala em psicologia, educação e seguridade social, emergem vários problemas que a gente precisa também pensar e discutir. Um deles, por exemplo, é a questão de gênero, de violência de gênero, das relações que se fazem no interior da casa desse aluno, na forma com que se relacionam ali marido e mulher, pai e filhos, mãe e filhos, naquela distinção que se faz entre o que se pensa de tarefas femininas e masculinas. São questões que a gente precisa também entender e pensar, porque elas têm um impacto no processo educacional dos sujeitos. Como que isso acontece, de que forma que essas relações de poder, inclusive, são constituídas na família, na comunidade, pensar e discutir isso, para que haja menos preconceito, para que haja maior possibilidade de comunicação e trabalho colaborativo dentro da escola e fora da escola também. E outro problema, para além desse, é a questão intergeracional. O nosso país está envelhecendo, nós temos cada vez mais idosos e idosas que estão junto aos jovens que estão nas ruas, cada vez mais ativos por conta também da evolução da medicina, dos medicamentos, por conta das tecnologias. Então, eles estão mais ativos e a gente precisa pensar uma política maior que dê seguridade a esses idosos e idosos e fazer também com que a escola tenha participação nisso. Pensar essas políticas que se colocam, que são incipientes, que são pobres, que não garantem a esse sujeito uma qualidade de vida, muitas vezes, mínima, saudável, mas eles estão aí. Então, entrar à escola, essa discussão e a psicologia ajuda muito nisso e discutir o ciclo de vida a partir já dos anos iniciais e muito com o adolescente e muito com o jovem da EJA e muito com os sujeitos trabalhadores, porque a gente nunca preparou na escola o nosso aluno, a nossa aluna, para envelhecer. E a gente envelhece, envelhecemos todos e não estamos preparados para isso. Então, há uma série de problemas psicológicos, problemas sociais que acontecem no envelhecimento, inclusive questões de preconceito em relação à idade e dificuldade, muita dificuldade de trabalhar questões sobre a aceitação desse idoso pelos adolescentes, pelas crianças. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, trabalhar com essas questões, ensinar os nossos alunos a envelhecerem de forma um pouco mais saudável, ensinar os nossos alunos a respeitarem e trabalharem colaborativamente com esse idoso e também quebrar um tabu que a gente tem no nosso país, que é cultural e que é estrutural, de que o idoso não pode mais aprender, o que não é verdade. Nossa estrutura cognitiva é bastante plástica, claro que há perdas importantes quando o sujeito envelhece, perdas físicas, perdas cognitivas, mas ele aprende. Então, é possível eu pensar e organizar um processo de educação ao longo da vida, e isso é emergencial, para ajudar os nossos idosos a se perceberem como tal e também exigirem e lutarem pelos seus direitos, pela questão da seguridade. Está bastante difícil, nós estamos vendo uma perda muito grande de direitos, mas é possível uma organização, talvez, para reavê-los e fazer com que os nossos jovens façam parte desse movimento, desse movimento de também construir e consolidar políticas que visem a seguridade para esse idoso, lembrando que ele será um idoso próximo. Então, nesse sentido, sim, a psicologia ajuda a pensar planejamentos e organizações na escola para tentar trabalhar essas políticas. Nós precisamos aprender a envelhecer, nós precisamos aprender a trabalhar com a morte, porque nós falamos de um ciclo de vida e esse ciclo termina na morte. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam esse processo e estejam mais conscientes para viver esse ciclo até o final, sem deixar de aprender, sem deixar de evoluir, sem abandonar uma luta pela seguridade. Então, eu espero que eu tenha ajudado na compreensão da nossa última unidade. Obrigado a todos e lembrando que é um tema muito necessário de discussão, pensem nisso e pensem em como organizar estratégias pedagógicas que contemplem esses desafios e esses problemas da modernidade. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto